Música Olá, incentivar a disseminação de boas práticas no serviço público. Essa é a ideia do concurso Inovação na Gestão Pública Federal, que está com inscrições abertas até o dia 17 de agosto. Para falar sobre o assunto, convidamos Marisaura Camões. Ela é diretora de comunicação e pesquisa da ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública. Olá, seja bem-vinda à NR Entrevista. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Bom, Marisaura, fazendo aí um balanço do serviço público, enfim, da gestão pública, que nota que a gente poderia dar para o nosso serviço aqui, o que é prestado aqui no Brasil? Não sei se a gente pode dar uma nota, mas eu diria que a nota está aumentando. A gente tem estudado muito na ENAP a inovação no setor público, a gente tem acompanhado esses 20 anos de história do concurso, nós estamos na 20ª edição, e é notória a melhoria, como o serviço público tem se profissionalizado, tem alcançado melhores resultados, tem se tornado mais atrativo. Então, hoje a gente tem orgulho de ser servidor público, orgulho das entregas que tem feito para a sociedade. Então, assim, existe um reconhecimento maior do serviço público, do setor público, e eu acho que isso é consequência dos resultados positivos que o setor vem apresentando, e a nota está crescendo. Houve uma época, inclusive, que a iniciativa privada era referência, e hoje a situação se inverteu, né? O serviço público, muitas vezes, é referência para a iniciativa privada. É, em várias das iniciativas que a gente premia no concurso de inovação, elas são parcerias entre órgãos públicos. Então, aquela visão de, ah, a iniciativa é desenvolvida no setor privado, e o setor público captura aqui. Lógico que isso acontece, né? A gente se inspira, mas a grande maioria das nossas inovações são desenvolvidas dentro do próprio setor público, entre organizações públicas que se associam. Então, uma desenvolveu uma ação, a outra vai complementar. Então, isso tem sido um fermento para a inovação, no que a gente tem estudado, né? Essa união entre diversas instituições públicas, às vezes também com o setor privado, mas eu acho que hoje o setor público brasileiro tem questões muito importantes, não só para o país, como outros países também estão buscando questões brasileiras, inovações brasileiras para implementar nos seus contextos. Agora, a referência é sempre o cidadão, enfim, o bem-estar do cidadão, prestar um bom serviço para a população? Sempre, sempre. O concurso é um concurso de gestão, então a gente não premia a política pública em si, mas o gerenciamento daquela política pública. Mas toda gestão, ela tem como finalidade, lá na ponta, toda política pública tem como finalidade o cidadão. Então, mesmo aquela gestão, por mais interna que ela seja, às vezes uma iniciativa de gestão de pessoas, que vai favorecer o servidor público, mas um servidor público mais qualificado, um servidor público mais motivado, ele vai prestar o melhor serviço para o cidadão. Então, toda inovação na gestão, ela impacta no final na sociedade. E o que a gente pode considerar como boa prática na gestão pública? A boa prática é aquela, hoje a gente tem até adotado agora recentemente, a gente adotou um conceito, um critério novo para o concurso, que é o critério da sustentabilidade. Então, hoje, mais do que nunca, a gente tem que falar em sustentabilidade econômica, em sustentabilidade ambiental. Então, o que é a boa prática? É uma prática sustentável, aquela que pode se manter ao longo do tempo, aquela que gere melhor os recursos, sejam eles financeiros ou recursos ambientais. Então, isso a gente, a boa prática, ela tem que gerar bons resultados. Esse é o nosso melhor parâmetro. Qual é o resultado que ela gera, com quais recursos? Então, se otimizou o uso de recursos e gerou um excelente resultado no final, essa é a iniciativa que a gente procura. Não importa muito se houve, se foi uma grande iniciativa, às vezes é uma coisa muito pequena, muito simples, uma ação que foi feita por uma equipe, às vezes, pequena de servidores, mas que gerou um impacto enorme em termos de resultados, em termos de mudança naquela organização. Então, isso é uma coisa que o concurso busca premiar. E essas pessoas premiadas, enfim, essas pessoas que participam são pessoas criativas? O que vocês observam ao longo desses anos todos? Olha, a gente tem feito agora, recentemente, alguns estudos, até para entender um pouco a dinâmica da inovação. Então, o que a gente percebe? Que a inovação, ela nasce dos servidores. Então, para a gente é muito gratificante, porque um dos objetivos do prêmio é valorizar o servidor público. Então, assim, o servidor que tem coragem, que tem criatividade, que foge daquele padrão um pouco estereotipado de que o servidor público vive numa inércia, não é o que a gente observa, que eles são entusiasmados, que têm um interesse, valor público. E esse propulsor, com o apoio da alta direção, porque o apoio da alta direção dos órgãos é fundamental, ele consegue ter ideias incríveis, ideias geniais, e a gente busca premiar isso, valorizar aquele servidor que pensou aquela ideia. O que você poderia destacar aí de uma boa prática, que deu certo, enfim, que pode ser replicada em estados, em municípios, o que é que te vem à cabeça nesse momento? Pois é, a gente, no concurso, a gente vê alguns órgãos, por exemplo, que a gente acompanhou desde o começo, a Receita Federal. A gente premiou lá atrás, quando eles transformaram o formulário, que era um formulário em papel, para entrega em disquete. Pode parecer uma bobagem, hoje em dia nem existe disquete mais, mas na época foi uma grande revolução, porque eles tinham que digitar tudo aquilo. Então, informatizar o formulário para o disquete foi um grande avanço. E o que a gente observa é que a Receita Federal, a cada ano, apresenta uma novidade. A gente acompanhou toda... A Receita é um órgão que ganha muitos prêmios, porque eles estão inovando muito. Outro exemplo é o INSS, que já foi premiado diversas vezes. Então, aquela coisa da fila do INSS era uma coisa que era típico. Era uma marca, né? Era uma imagem que ficava do serviço público, né? De fila, de perder tempo, de perder uma manhã. E hoje eles têm, por exemplo, uma premiação que a gente fez, foi da aposentadoria em 30 minutos. Se a pessoa chega na... A pessoa cumpre os requisitos para se aposentar e ela chega no INSS, hoje, numa agência do INSS, ela agendou pela internet e ela chega lá em 30 minutos. Se ela tiver com toda a documentação, que ela também já pegou pela internet, com a documentação, em 30 minutos ela sai com a aposentadoria. Quer dizer, são alguns exemplos. É óbvio também, tem vários exemplos na área social, do Ministério da Saúde, da Educação, do MDS, que é um ministério novo, que já foi premiado algumas vezes. Então, assim, o concurso tem acompanhado essas evoluções na gestão pública. E a gente consegue hoje ver essa trajetória de algumas organizações nesses 20 anos. A nossa ideia é ver a trajetória de todas as organizações, né? De poder ampliar ainda mais o nosso leque de ministérios, de organizações, empresas, muitas empresas públicas, né? A gente participam conosco recorrentemente. Então, a gente pode ver a evolução que essas organizações têm. Que balanço é possível fazer dessas 19 edições? Agora 20, né? Isso. Cada vez os órgãos estão participando mais, enfim, surgem novas ideias, boas práticas são disseminadas realmente. Que balanço é possível fazer? Olha, nesses últimos anos, a gente tem visto um crescente de inscrições. Se você pegar os 19 anos, nós tivemos quase 2 mil inscrições. Quer dizer, são 2 mil iniciativas que foram catalogadas, que foram escritas. E mais de 300 premiadas, né? Porque hoje a gente premia 10 iniciativas. Então, a gente vê que tem um estímulo, um incentivo. A nossa ideia é aumentar muito essa marca. Até porque o próprio processo do servidor sentar e descrever, analisar aquilo que ele está fazendo, já é uma forma de gerir um conhecimento, de deixar aquilo escrito para outras gestões que vierem no futuro. Então, isso para a gente já é um ganho enorme. E o que a gente tem observado? Que a gestão pública no Brasil é muito convergente com os novos modelos de gestão que vêm surgindo. O uso da tecnologia de informação, o uso do trabalho em rede. São pautas que estão muito fortes na gestão pública de todo mundo. E a gestão pública brasileira também tem feito uso dessas tendências, né? Para a melhoria das nossas ações. O que acontece com um órgão, por exemplo, que é premiado? O que acontece lá no ambiente dos funcionários? Enfim, eles ficam mais motivados ainda? Olha, no dia do evento de premiação, até eu ouvi um relato muito bacana de um dos órgãos premiados. Que eles falaram assim, agora sim a gente vai conseguir implementar tantas coisas que a gente sempre quis. Porque isso dá um reconhecimento para aquela equipe. O prêmio, ele não premia instituições, ele premia a equipe, premia servidores. Então, o certificado que a gente entrega vai em nome do servidor. É o responsável por aquela iniciativa que participa de uma missão internacional, né? Uma missão técnica. Então, a gente, acaba que a gente usa, o foco é muito voltado para o servidor, para aquela equipe. Então, novamente, o que a gente observa? Se um ano aquele órgão foi agrador, no outro ano a gente tem um aumento de inscrições daquele mesmo órgão. Ou seja, as equipes se mobilizam, né? E, poxa, a gente ganhou, é um super reconhecimento para a organização. E você poder dizer, olha, era essa iniciativa, você institucionaliza a iniciativa. Ela foi premiada, ela tem um selo da inovação, né? Então, a gente ganhou um reconhecimento de especialistas de que é uma iniciativa positiva. Com certeza vai enriquecer o currículo da pessoa, né? Não tenha dúvida. Bom, quem pode participar, então, é só a administração pública federal. Isso, o Poder Executivo Federal, né? É o foco do nosso concurso. Então, são qualquer organização, grupo de servidores do Poder Executivo Federal que quiser inscrever a sua iniciativa. A gente trata a inovação não como ineditismo, né? Que às vezes a pessoa fala, ah, mas não é 100% inédito, uma empresa privada desenvolveu isso. Ou isso foi desenvolvido na gestão pública em outro país. Mas a gente vê como uma mudança. Qualquer mudança, né? Que gere a forma de pensar, o que mude a forma de fazer, a gente considera como uma inovação, né? Desde que tenha resultados, obviamente, que possam ser medidos, que possam ser demonstrados. Isso também é um pré-requisito do concurso. Bom, falando em resultado, né? Quem é que julga essas boas práticas, enfim? Pois é, hoje a gente, nós convidamos um grupo de especialistas, né? São pessoas de governo e também especialistas da academia. São pessoas que já têm no seu currículo uma grande experiência em gestão pública, um vasto conhecimento. Então, mesmo se for alguém da academia, é alguém que estuda setor público há muito tempo. Então, a gente faz um mix de profissionais, né? De pessoas com um notório saber sobre gestão pública, que vão julgar de forma independente. Então, eles não dialogam entre si no primeiro momento. Eles pontuam cada uma das iniciativas a partir dos critérios, já que já são pré-definidos, que estão no regulamento do concurso. E, a partir disso, a gente chega em 20 iniciativas, que são as finalistas. Essas finalistas recebem uma visita técnica. Então, tem um grupo, um outro grupo, que é um comitê técnico de pessoas que vão em locos, ver se aquela iniciativa está implementada como está descrito, se os resultados são aqueles mesmo ou não, porque, para não ficar só com o texto do relato. Então, essas 20 iniciativas recebem essa visita técnica, a partir da nota do comitê técnico, desse olhar do comitê técnico, que gera esses relatórios. E, da própria relata original do concurso, esse grupo se reúne para eleger as 10 vencedoras. Bom, como se inscrever e quando é que sai o resultado? Bom, as inscrições já estão abertas. As inscrições são pelo site da ENAP, inovação.enap.gov.br. É inovação sem o Cidilha e sem o TIL. A gente já está aberto também pelo próprio site da ENAP, enap.gov.br. Procura o linkzinho lá e vai lá. O link já está lá disponível. E as inscrições vão até o dia 17 de agosto. O resultado final, o final das 10 vencedoras, só em novembro. Ou início de dezembro, que é quando o comitê vai ter tempo de ler todas as iniciativas, fazer a votação. Em outubro, mais ou menos, começam as visitas técnicas. Então, agora, o grande final mesmo, que a gente vai dizer quem foi a primeira, a segunda, no ano que vem, que a gente faz um grande evento de lançamento do prêmio. E aí, lá, a gente divulga quem são os primeiros colocados, quem vai receber as viagens, né? Que é um evento muito bacana. Tá certo, então, Marisa, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço. E até uma próxima oportunidade. Tá, Jóia, é um prazer. É um prazer. Obrigada. Bem, outras informações no endereço eletrônico inovação, sem cedilha e sem til, ponto enap.gov.br. E para rever essa entrevista, é só acessar a nossa página no YouTube, www.youtube.com.br. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.